E amanhã é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, uma data para homenagear quem já doa e principalmente para atrair mais voluntários. A nossa repórter Jéssica Tábuas vai falar agora para a gente um pouco mais sobre esse dia e também como ser um doador de sangue. Acompanhe. Doar sangue, esse é um assunto que para muita gente já virou clichê, eu sei. Mas se pararmos para pensar, é um dos temas mais importantes a serem falados. É que com cada coleta realizada, nasce uma nova esperança e também uma nova vida. Às vezes tem alguma pessoa precisando do sangue, né? E é isso aí, gente. É bom fazer o bem, né? Ajudar ao próximo só leva alguns minutos. Basta querer ser um doador. Em Arasatuba, no noroeste paulista, o hemonúcleo realiza os cadastros e a coleta. E por aqui, a cada dia, precisa-se de mais e mais bolsas de sangue. A pessoa interessada em doar, ela deve tomar café da manhã normalmente, se almoçar ou ingerir alimentos gordurosos, aguardar intervalos de três horas. No dia da doação, é importantíssimo que ela traga o RG, o CNH, o carteira de trabalho e ela vai passar por várias etapas até a doação. Pessoas que sejam bem de saúde, idade de 16, menores de idade, com autorização dos pais e acompanhados, podem doar sangue também. A primeira doação, lembrando, tem que ser feita até 60 anos de idade. E quem já é doador, pode doar até completar 70 anos de idade. O seu Sebastião vem aqui com frequência. Isso porque ele é um doador voluntário de sangue há mais de 10 anos. E confessa que a atitude é um ato de amor. Você se lembra da primeira vez que você doou? Por que você resolveu doar? Porque eu vi uma pessoa na televisão pedindo desesperado, que não tinha sangue nos estoques, estava desesperado precisando, aí eu me comovi com aquilo lá e eu peguei e vim e decidi doar. Realmente é um ato de amor? É um ato de amor, porque a vida vale muito. Não tem dinheiro nem nada que paga uma vida de um ser humano. Para homenagear pessoas como o seu Sebastião, foi criado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Uma data também para sensibilizar novos voluntários. Afinal, doar sangue pode salvar vidas. E salva mesmo. Foi assim com a filha da Ana Paula, a pequena Larissa. Aos oito meses de idade, ela precisou tomar três bolsas de sangue, porque teve uma anemia severa, consequência de um vírus que afeta a medula óssea. Os cuidados foram muitos, mas hoje a Larissa está bem, crescendo com saúde e amada pela família. Não tinha medicamento para ela, para isso, né? O sangue não tem um remédio para o sangue. O sangue para estabilizar é só o sangue mesmo. Então eu acho que foi imprescindível para salvar a vida da minha filha. Foi assim, uma coisa que a gente não estava esperando e ela ensinou a todos nós uma coisa, a humanidade, a fé na vida. E ela dá valor à vida. Porque em um minuto minha filha estava viva e no outro ela podia não estar. Então isso me fez, eu e minha família, meu marido, a gente acreditar mais na vida, sabe? Dar mais valor a cada minuto que nós estamos aqui neste momento. E se você quer saber mais e quer ser um doador, ligue para o Hemocentro mais perto da sua casa. Em Arassatubo, o telefone é o 18-210-29400. O telefone do Hemocentro de Prudente é o 18-3223-3511. E o de Rio Preto é o 17-3201-5055. E o de Rio Preto é o 18-3223-3511.